Música Bom, eu sou um animal literário, né? Então, Paris pra mim é terra de Malamê, de Baudelaire, historiadores de franceses, Michel Foucault, Jean Genet. Jean Genet é outra referência minha de Paris, porque eu li Jean Genet adolescente, eu sertanejo, pernambucano, adolescente, eu li Jean Genet. Verne, oh meu Deus, aprendi a ler e escrever com Verne. Autores como Robert Camus, Proust, Jorge Batali. E agora mesmo a gente tá lendo Ollebec, tá lendo Modiano. Paris tem rastros, tem pegadas de alguns dos maiores escritores contemporâneos franceses ou não, ficam andando pelas ruas aqui, imaginando no tempo de Mayakovsky, no tempo dos modernistas russos. Os grandes escritores de hoje, da língua espanhola, Parcalhosa, Garcia Marques, Julio Cortácia, bom, todos eles viveram anos em Paris. Paris não existe, Paris não existe, é uma invenção de cada um que vem aqui. Eu venho pra cá pensando assim, será que eu vou cruzar com Hemingway ali na cena? Será que eu vou cruzar com o Milan Kundera, talvez? Quer dizer, tem toda uma relação da literatura com a cidade. Você anda, bebe em botiquins e come em restaurantes que você sabe que foram frequentados por Vitor Hugo, por Gabriel Garcia Marques. É uma cidade de fantasmas. Eu fico olhando as ruas, imaginando a Paris de ontem, a Paris de sempre, inventando a minha Paris, né? Paris pra mim é um piquenique, é uma festa. E é uma festa.